Um bom dia abençoado a toda a galera que curte meu trabalho aí nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Agradecer a todo mundo aí que me acompanha pelo carinho e que Deus abençoe cada um de vocês. Hoje um domingão de chuva aqui em Rio das Pedras, um dia maravilhoso, abençoado por Deus. E agradecer a Deus por mais um dia de vida a cada um da gente, que temos que agradecer a cada dia por a gente estar aqui lutando e batalhando e correndo atrás dos nossos objetivos. E um forte abraço a todos os amigos aí e tomar um cafezinho que faz parte do dia a dia da gente. E estamos aí. E quem quiser seguir o Gustavo Neto, é só seguir aí no Instagram, no Facebook e no YouTube. Dá aquela forcinha lá para fazer com que esse canal cresça. E estamos aí. Logo, logo vem gravação nova aí da música Linda Menina e vamos para cima. Um forte abraço e que Deus abençoe esse dia maravilhoso. Tchau. Tchau.